Música Tá bom, rola agora Valeu Tá reprovado Olha o Ney chegando aí, pessoal A carteira dele é comprado Então salve pra galera aí, amor É, velho Vai to lá Vai to lá no seco Vai to lá no seco E aí, a dama vai corrada aí E aí Eu faço o computador? Ah, vem lá aí Isso Faz certo Faz certo é ele, o melhor vindo do meu cachorro Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Essa mulher lagar já tem um amigo pra coxar lá aí Vem, vô, vô, vô Vem, vô, vô Se a mulher lagar, você caiu pra coxar lá aí Vem, vô, vô Vem, vô Vem, vô Vem, vô Vem, vô Vem, vô Vem, vô Boa Vem, vô Vem, vô Vem, vô Quando? Oi, vô Vão Dois Vem, vô É, Zeca, ele vai usar o shortinho, mano. É, aquele, aquele. Ixi! Não dá medo de acreditar o carro não. É, nada, o short interno, né? É. Já pensou, Zeca, que tem o bichão ali, aquele? É, Zeca, pegou o seu nó, ó. E aí, galera. É, rapaz, gaiola, hoje, ó. Uma F1, né? Olha o aparelho mais amarelo, ó. Olha o aparelho mais amarelo, ó. Olha o aparelho mais amarelo aqui. Eu ia deixar, ela tem o parque ali na baia, pessoal. Porém, ela expulsou demais, ela jogou, ela amarela muito. Porque essa da gaiola, ela não tá cabendo na gaiola. Não tem jeito. Tá muito grande. Só mais grande. Salvo. E aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quantas crianças ela já teve, irmão? Já passei, só teve cinco crianças. Sempre pare muito, né, as crianças? Muito grande, só. Gaiola, pra cá, aquela que ele fez. Vou pegar aquela parte aqui, mas não tem jeito. Ei, João. Ei, meu Deus. É isso. Praticamente, a mão pônda, gaiola. Fica até a pátria, lá na baia mesmo, hein? Não deu certo, né, não. Fica até a pátria. Fica até a pátria, galera. Agora eu vou ir acompanhar ela aí pra ter sucesso. Ela parece uma grande aí, mas sem pariu, né? Agora já tá aí, uma idade avançada aí. Mas é só fazer o parque, né? Mas ela é bem grande, com a estrutura aí. Mas aí, vamos ficar atento aí. Dia deus corra tudo bem, né? Viu? E aí, galera? Fica até a pátria, cara. Animais aí. Essa fêmea, pessoal. Nossa, 50 pietôs, 50 drogas. Foi reservada por um cliente nosso, hein, já. Beleza? E esse macho tá disponível. Beleza? A gente tem o interesse de adquirir um macho com essa pelagem. Já tá apanhando os animais aí. Nossa, pinta bonita aí. Entra em contato, viu? Agora a fêmea já foi reservada. Vou pegar o cliente nosso daqui mais uns dias aí. Preparar ela pra ele. Vamos preparar. E esse reprodutor tá disponível aí. Beleza? Cuidado do reprodutor aí, galera. Cinco meses. Beleza? Se tiver interesse, não tem contato conosco aí. Pra todo mundo botar uma matriz na vaiola. Agora vamos mostrar esses machinhos aqui pra galera. Se tiver interesse aí, quiser reproduzir, tá aí. Olha só, galera aí. A qualidade dos animais. Animais que a gente reserva a clientes. E quem tem interesse aqui naquilo genético, tem contato conosco, faz sua reserva. Lembrando, tem que retirar a vi. Animais, a genética que precisar hoje a gente vai conseguir atender. Nos Pietrans, Deuroc, Pietrans, Lajoite, Landrasco, Lajoite. O que quiser, precisar hoje a gente acaba atendendo. Porém, tem que fazer reserva. Cadastro aí, fazer reserva, né? Traz, fazer reserva. É... Pra quando os animais querem contrar a entrega, você tem que retirar. Beleza? O pessoal perguntando bastante. De onde a gente somos aqui. A cidade é por um carinho, pessoal. É... Na Bahia. Beleza? Contato primeiro na descrição do vídeo aí. Valeu? Tô de bora. Fique todos com Deus. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.